Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando a respeito de um trabalho da SIG, gente. O SIG prendeu ontem autores de execução de um casal aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto tem mais detalhes pra gente a respeito desta operação. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. Já ontem, o SIG, setor de investigações gerais da Polícia Civil aqui de Três Lagoas, junto com o Núcleo Regional de Investigação e Policiais Civis do Estado de São Paulo, conseguiram prender duas pessoas suspeitas de serem responsáveis pela morte do casal que foram encontrados mortos e com corpo carbonizado no ano passado aqui em Três Lagoas, Ana. A morte de Denis e Jasmine chamou a atenção do Estado e também do Brasil por conta da crueldade quando o corpo de ambos foram encontrados em locais distintos, mortos e carbonizados. Jasmine foi a primeira a ser localizada lá próximo ao Chácara Imperial, com o corpo ainda em chamas e logo depois o corpo de Denis foi localizado próximo ao Montanini. A Polícia Civil desde então passou a investigar o caso e conseguiu levantar que a morte teria sido passional. Denis, que teria sido jurado de morte e estava, fora, fugido ali da cidade natal, aonde ele teria nascido, que era Santos, a cidade paulista, litorânea, ele teria fugido daquele local após ter sido ameaçado de morte por conta de um caso passional que ele teve e estava jurado de morte. Foi para o Paraguai, aonde ficou um tempo, acabou conhecendo Lady Jasmine na fronteira, veio com ela para Três Lagoas após seis meses de namoro, aonde eles estariam aproximadamente 20 dias em Três Lagoas, esperando a barra ficar limpa lá no interior paulista para que eles fossem para lá. Mas, infelizmente, ambos foram localizados por criminosos que vieram até Três Lagoas e aqui mesmo deram fim na vida de Denis, aonde ele acabou sendo morto e, posteriormente, teve o corpo incendiado por esses criminosos e Lady Jasmine, como era uma peça ali que poderia ajudar a polícia a elucidar o caso, foi morta por queima de arquivo por estar com Denis. O caso, desde então, foi levantado e investigado pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, e na data de ontem, a Polícia Civil de Bauru, prestando apoio para o SIG, prenderam dois homens, um de 34 e o outro de 37 anos, que seriam os autores das execuções. Agora, a gente não sabe se são os mandantes ou se são somente os contratados. É isso que a gente vai saber assim que eles chegarem em Três Lagoas e prestar esclarecimentos para o delegado doutor Ricardo Cavanha, que já está aguardando o transbordo desses criminosos que estão presos lá no interior paulista e irão passar pela audiência de custódia antes de serem transferidos para Três Lagoas. Durante a prisão dessa dupla, Ana, um dos homens estava com uma certa quantidade de drogas, foi flagrado por policiais civis e, além do crime de duplo homicídio, quatriplamente qualificado, ainda vai responder também pelo crime de tráfico de drogas. Pois é, Alfredo. Então, mais um homicídio esclarecido, elucidado aqui em Três Lagoas. Nós falamos no início da semana a respeito dos homicídios registrados aqui na cidade, dos 17 homicídios registrados em todo o ano passado, seis estavam sem autoria. Agora a polícia conseguiu esclarecer mais um, ontem restam, então, ainda cinco homicídios para serem esclarecidos aqui em Três Lagoas e, claro, que a gente segue cobrando a resposta das nossas autoridades, principalmente da Polícia Civil, para a conclusão dessas investigações. Alfredo, a gente fala agora de uma perseguição de um carro furtado. A Polícia Militar conseguiu recuperar um carro após uma perseguição no bairro Vila Alegre, aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. Ontem, a Polícia Militar, por meio da Força Tática, fazia rondas ali no bairro Vila Alegre, quando, na Rua Alba Cândida, os policiais militares da Força Tática avistaram um veículo único com as características de um carro que estava com queixo de roubo na cidade de Andradina. Os mesmos checaram a placa, constataram que o veículo seria produto de furto e, ao fazer o contorno da rua para poder voltar e abordar o veículo, o motorista que estava dirigindo esse carro percebeu essa movimentação dos militares e acabou acelerando o veículo. Foi percebido pelos policiais a tentativa de fuga do homem, aonde foi feito um acompanhamento tático por ruas ali do bairro Vila Alegre e também Vila Piloto, aonde o mesmo teria acessado a Rua 38 e parado novamente na Rua Alba Cândida, faltando 100 metros para chegar ali no bairro Vila Piloto, aonde o carro foi abandonado após furar o pneu em um prego. O mesmo homem que dirigia saiu pulando muros de residências, a polícia fez buscas na tentativa de fazer a prisão desse suspeito, mas o mesmo conseguiu fugir após pular alguns muros de residências. A Polícia Militar trabalha agora com a tentativa de identificar esse suspeito com imagens de circuito interno de residências ali que possam auxiliar tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil para fazer essa identificação e a prisão desse homem, para saber se ele foi quem furtou esse carro na cidade de Andradina no final de semana ou simplesmente ele tinha pego e estava aí incorrendo no crime de receptação e andando com esse carro pelas ruas de Três Lagoas acreditando que não daria nada. Pois é, Alfredo, quando a gente pensa que as coisas vão se acalmar em Três Lagoas, eis que os assaltos voltam a acontecer, né? Ontem um assalto a um estabelecimento comercial, uma conveniência em Três Lagoas quase terminou com a morte do proprietário, Alfredo Neto. É, Ana, ontem por volta de 21 horas e 40 minutos a Polícia Militar foi chamada por meio do Getã para comparecer ali na rua Coves Beviláqua, no bairro Jardim das Oliveiras, aonde uma conveniência foi assaltada. Por lá estava o proprietário, a atendente e uma amiga da família que estava ali conversando enquanto uma pessoa estava sendo atendida no balcão. Durante esse momento entrou dois homens utilizando blusas de frio, um deles armado com um revólver calibre 38 aniquilado e o outro com uma faca. Anunciaram o assalto enquanto um pegava a carteira do cliente que estava sendo atendido, o outro foi até o caixa para pegar o dinheiro da venda do dia. O proprietário acabou ali tentando impedir o crime de assalto. Um dos ladrões para intimidar a vítima fez um disparo de arma de fogo, disparo disse que passou por poucos, por pouco ali de acertar a cabeça da vítima, acertando um freezer de bebidas, aonde esse freezer acabou ficando danificado e o projétil acabou sendo mostrado nas imagens aí no chão. Os suspeitos conseguiram fugir, Ana, levando aproximadamente R$ 50 do caixa, a carteira do cliente que estava sendo atendido e também ali duas garrafas de uísque. A polícia militar foi chamada, fez rondas na tentativa de localizar os suspeitos, mas não foi possível fazer a identificação e a localização desses suspeitos. Agora, o caso segue investigado pela terceira delegacia de polícia civil e também pelo SIG, Ana. Olha que absurdo, hein, Alfredo Neto? Olha, gente, a violência, né? Por causa aí de R$ 50 que estava ali no caixa, enfim, levou a carteira do cliente, quase que o proprietário morre. A gente sempre fala e orienta para que as pessoas não reajam, né, a assalto, porque esses bandidos não têm nada a perder, eles não têm nada a perder mesmo. Olha aí, nesse caso, foi Deus. Sorte que esse proprietário não morreu, Alfredo Neto. A gente sempre fala, é claro que o proprietário fica nervoso ali no momento, fica com raiva, alguns tentam reagir, mas não é o correto, né, Alfredo? Não é o correto, infelizmente, para esse proprietário, para esse comerciante, Ana. É um prejuízo dobrado, porque falamos aqui desse local que foi assaltado há duas semanas atrás. Há duas semanas atrás, uma outra pessoa chegou ali simulando estar armado, rendeu a recepcionista ali, a atendente, acompanhou até o caixa e levou algum dinheiro ali que estava no ambiente. Na época não foi divulgado o valor que foi subtraído, mas em menos de 30 dias é a segunda vez que esse local é assaltado e tudo indica que seja alguém próximo, alguém que conheça a movimentação, alguém que está passando frequentemente, sabe qual é a rotina e, é claro, sabe ali a movimentação e vê como aquele ambiente, a forma mais fácil e rápida de adquirir o dinheiro para comprar entorpecente, Ana.